Pessoal preparando aqui a sala de cirurgia, paciente está nos controles, pressão arterial, frequência cardíaca, tudo sendo preparado, a parte das pinças, a posição que opera, a posição de endotomia, os paradrapos largos, afastando os dois lados da nádega, a cirurgia proctológica, a metade dela é a apresentação, é muito importante, o proctologista não pode trabalhar num funil, ele tem que trabalhar em campo aberto, para que enxergue todas as estruturas da anatomia, da doença, faça o discernimento das estruturas, músculo, tudo bem, a visão direta do proctologista, e com bom foco, um foco lá em cima, dois focos pulsantes, foco muito bacana, para que a iluminação seja perfeita. Estão vendo lá, no fundo, foco, já luz, luz, iluminação é muito importante, foco pulsante, para que a cirurgia possa não ter nenhum tipo de visualização, que ele fique em dúvida, não, foco bacana, sempre foco posicionado, olha como ela posiciona o foco, no perinho do paciente, são dois focos frontais ao perinho do paciente, essa paciente, ela tem uma fístula perianal complexa, ela vem no consultório, tinha um abscesso, foi dado antibiótico, ela respondeu muito bem, ela não é de São Paulo, e agora vai ser retirada a fístula, sempre eu retiro e fecho a ferida cirúrgica, ela está sedada, uma sedação leve, e eu vou entrar agora, em campo cirúrgico, para retirar a fístula, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista, doutor Paulo Branco, dá um like, se gostou do vídeo, sai de doutorpaulobranco.com.br, e suas redes sociais, facebook, instagram, arroba proctologista. A Mônica está dando sinal de que, sinal verde, que eu posso entrar em campo para começar a cirurgia, tá bom? Um abraço.